A nossa equipe de reportagem recebeu uma reclamação, na verdade uma denúncia sobre, segundo eles, que está faltando no hospital municipal fisioterapeutas respiratórios, né? E a reclamação é que não há ex-profissionais, que eles estão sendo pagos, enfim. A gente vai conversar com a Simone Paes, que é secretária de saúde aqui no município de Rolo de Moro, que vai explicar essa situação para quem está em casa. Nós fizemos um teste seletivo para contratar fisioterapeuta, justamente para resolver essa situação. O prefeito Aldo Assumi, ele determinou que se colocassem esses fisioterapeutas no hospital para fazer esse trabalho com os pacientes que estão internados. Primeiro ponto foi isso. A segunda situação, nós pegamos fisioterapeutas, três fisioterapeutas lá do SER e lotamos eles no hospital. O que que acontece? Primeiramente, esses profissionais, eles têm que passar por um treinamento. Eles estavam numa outra área e foram agora para a área de fisioterapia respiratória. Então, sim, o profissional, ele precisa ser capacitado para desenvolver essa função. Eu não posso simplesmente pegar um profissional e colocar lá para desenvolver uma função, a qual ele não está preparado para isso. Nós já chamamos três do concurso, não apareceram, eles não assumiram e nós chamamos mais seis. O prefeito Aldo, ele está bem atento a essa situação. Só que o município, ele simplesmente não pode pegar um fisioterapeuta sem treinamento e colocar lá, porque não vai resolver a situação. Quem está dando esse treinamento é o Olavo. Ele é fisioterapeuta e ele é especialista em fisioterapia respiratória. Então, nós estamos capacitando as equipes. Não adianta eu simplesmente colocar um profissional lá, que não vai resolver. Ele tem que estar capacitado para isso. Então, o Olavo, sábado, está no hospital, vai terminar esse treinamento. Então, a partir de segunda-feira, nós teremos. Mas, mesmo assim, nós ainda precisamos de mais três. Nós chamamos no teste seletivo, não compareceu. E nós chamamos outro, nós chamamos seis agora, porque nós vamos colocar não só três no hospital, seis. A partir do momento que eles estiverem capacitados, eles vão para o hospital. Nós entendemos, sim, essa angústia da população, dessa situação, porque nós estamos num momento muito crítico em relação ao Covid. Tanto que nós estamos fazendo esse teste drive para tirar as pessoas de circulação que estão positivas. Só que, assim, infelizmente, a gente também tem que cumprir alguns protocolos. E o treinamento é um deles. Não adianta eu colocar uma pessoa lá que não tenha treinamento para fazer esse serviço. Entendeu? Mas nós estamos atentos a isso. Sim, mas essa questão deles estarem recebendo e não estarem trabalhando, isso também não procede? Acontece que eles são fisioterapeutas e eles estão no processo de treinamento. É a mesma coisa que eu sou funcionária e estou fazendo um treinamento num determinado local, numa determinada região. Igual existe treinamento pessoal da Rancenia, existe treinamento pessoal da STA, existem várias capacitações. E eles estão fazendo e estão recebendo para isso. Por quê? É assim a situação. Então, eu vou fazer um treinamento pessoal da Rancenia.